Qual a relação entre Vandinha e o deus nórdico Odin? Você sabe me dizer? Neste vídeo, você vai descobrir qual a relação entre os dois e todo o simbolismo macabro por trás do seu nome. Que já te adianto que não é apenas aquela conhecida canção de Ninar. Eu sou o Matheus e te convido agora a me acompanhar nessa pintura em aquarela enquanto eu te conto essa história. Quando as obras são traduzidas para algum idioma, é comum que o nome de alguns personagens sofram mudanças. Isso faz com que a cultura local absorva mais essa série, história ou filme e se identifique mais com aquele personagem. É o que aconteceu com a Vandinha da família Adams, por exemplo. No original, ela é conhecida como Wednesday, que em português significa quarta-feira. Mas por quê? Embora na adaptação da Netflix, Vandinha explica que ela na verdade nasceu numa sexta-feira 13, assim como eu, a origem do seu nome vem do seu criador, o Charles Adams, que iniciou essa história lá em 1930. O nome Wednesday, quarta-feira, foi inspirado em uma canção de Ninar norte-americana que se chama Monday's Child. Inclusive, foi uma amiga de Charles que sugeriu que ele se baseasse nesse poema para dar o nome à personagem. Bom, mas como toda canção de Ninar antiga, essa também não é diferente, parece que ela foi feita mais para a criança ter pesadelo do que para ter bons sonhos. Essa canção se tornou bastante popular na época porque ela tinha uma espécie de previsão do futuro. Ela indicava como seria a personalidade, o futuro daquela criança, se baseando no dia da semana em que ela nasceu. Acontece que, de todos os dias da semana, o único dia negativo era quarta-feira. A música diz mais ou menos assim. Eu vou ler aqui para vocês. A criança da segunda-feira é bonita. A criança da terça-feira é cheia de graça. A criança da quarta-feira é cheia de aflições. A criança da quinta-feira vai longe. A criança de sexta-feira é amável e generosa. A criança do sábado trabalha duro para viver. A criança nascida no dia de sabá, que no caso é domingo, é bonita e alegre, boa e feliz. No verso original, diz assim. Wednesday child is full of wool. Acontece que essa palavra, o wool, eu acho que é assim que se pronuncia. Mas enfim, acontece que essa palavra pode ser traduzida como aflição, infortúnio e angústia. Essas características batem com a personalidade de Vandinha, que é muito conhecida na cultura pop pelo seu estado de humor que é sempre frio e debochado, a sua cara apática a tudo e o seu estilo gótico. Agora, o que pouca gente sabe é que Wednesday significa o dia de Odin, o pai de todos na mitologia nórdica, que também é chamado e conhecido como Wolden. Daí vem a origem do nome, Wolden's Day, que depois virou Wednesday. É em inglês, no caso, né? Porque nas línguas latinas, esse dia da semana é em homenagem ao deus Mercúrio, ou mais conhecido como Hermes. Uma curiosidade é que o dia seguinte, a quinta-feira, que em inglês é Thursday, é uma homenagem ao deus Thor. O nome vem de Turner's Day. E agora vem as minhas teorias sobre isso tudo. Vejam só. Na mitologia, Odin, ele é o pai de todos, o deus da vida, da morte, da cura, da sabedoria, e ele tem o poder de ver tudo o que acontece no universo, inclusive o futuro. E nessa adaptação da Netflix, a Vandinha, olhem só, também tem a visão, né? O dom de ver o futuro. E as coincidências não param por aí. Porque vejam bem, embora essa habilidade possivelmente vem da sua herança de bruxas, porque ela é neta das bruxas que não queimaram, ela também se destaca por ser uma excelente lutadora e ter uma mira impecável. Habilidades essas que eram muito atribuídas a Odin, um excelente lutador, uma mira impecável, bom de batalha. Coincidência? Não sei. Deixa aí nos comentários o que você acha e aproveita e já deixa o like se você está gostando desse vídeo. Mas vamos continuar. Uma outra crença que tem tudo a ver com a personalidade de Vandinha é a relação que o seu nome tem, em inglês no caso, com o número 4. A quarta-feira corresponde ao quarto dia da semana, correto? No Japão, o número 4 pode ser pronunciado como T, e eu acho que é assim, que é a mesma pronúncia da palavra morte. Isso gera uma série de superstições com esse número, fazendo com que ele seja muito evitado por lá. Mas e aí? Você sabia da origem desse nome e todo o simbolismo por trás da quarta-feira? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Fiquem agora com o resultado final da arte. Até lá! Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like e apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Você também pode deixar aqui embaixo algum comentário falando o que você achou desse vídeo e compartilhe com quem você achar que irá gostar. Um grande beijo e até a próxima! E aí? 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 E aí?